Olá, boa noite. No ar mais uma edição do repórter NBR. O governo federal apresentou hoje o desafio chave de ouro. A iniciativa reúne obras e ações que serão entregues até o fim deste ano. Os detalhes com a repórter Luciana Colares de Holanda. O desafio chave de ouro é um programa de aceleração de 20 obras e iniciativas para que sejam entregues ainda este ano. São ações em todas as regiões brasileiras e em todas as áreas de governo. Transporte, saúde, ciência e tecnologia, infraestrutura, educação. A coordenação é do ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marum. São obras e iniciativas que, se não houvesse um esforço extra na área de recursos e também de energia, de cooperação entre diversos órgãos, não conseguiríamos disponibilizar para a população ainda no governo Temer. Então, é um plus, é um extra e que, eu repito, é possível em função de esforços extras que estamos empreendendo. Os detalhes foram discutidos numa reunião na manhã de hoje no Palácio do Planalto. O presidente Michel Temer estava presente. A previsão de orçamento para a execução do desafio chave de ouro é de um bilhão de reais. A maior parte desses recursos vem do remanejamento de outras obras e ações que não terão condições de ser concluídas em 2018. Entre as obras que fazem parte do programa está a finalização de duas etapas da transposição do Rio São Francisco. Estamos fazendo a água, por exemplo, do São Francisco chegar ao Ceará, aonde nós estamos lançando um submarino extremamente avançado tecnologicamente, estamos lançando ao mar, aonde estamos inaugurando a duplicação, por exemplo, da BR-163 no trecho Jaciara-Cuiabá. Nenhuma obra, nenhuma ação está tendo seu ritmo reduzido. Só essas estão tendo o seu ritmo acelerado. O ministro da Saúde, Gilberto Oc, comentou sobre as ações da pasta. Entre elas, a entrega de dois hospitais, um em Aparecida de Goiânia, Goiás, e o outro em Cuiabá, no Mato Grosso. Isso para nós é possível fazer, concluir, fizemos vistorias, fizemos as análises e garantimos os recursos aos municípios, no caso do Ministério da Saúde, Aparecida de Goiânia e Cuiabá. Outra ação que faz parte do desafio Chave de Ouro é a finalização da ponte Guaíba, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Com o programa Rota 2030, o programa do governo federal, os investimentos na indústria automobilística no Brasil devem voltar a crescer. Estão previstos incentivos tributários de R$ 1,5 bilhão por ano para montadoras que investirem na eficiência energética dos automóveis. O repórter Ney Pereira foi conhecer a linha de montagem de uma das indústrias que já anunciaram investimentos dentro do programa. Nós estamos em uma fábrica de veículos da Toyota, em Ideatuba, no interior de São Paulo. Aqui são produzidos cerca de 84 mil carros por ano, que são vendidos no mercado doméstico e também destinados à exportação. Aqui são empregadas cerca de 2 mil pessoas. E, recentemente, a Toyota anunciou investimentos no valor de R$ 1 bilhão. Este é o primeiro investimento da empresa, depois que o governo federal lançou o programa Rota 2030, que tem por objetivo modernizar a indústria automobilística nacional para que se equiparem aos padrões internacionais. A empresa já está desenvolvendo aqui um carro híbrido flex, ou seja, ele vai ser movido a gasolina, etanol ou energia elétrica. A reportagem completa você confere na TV NBR e também na Voz do Brasil. E a primeira reportagem do Ney Pereira para o tema vai ao ar hoje à noite no programa de rádio A Voz do Brasil. Acompanhe. O IBAMA autorizou hoje o funcionamento do eixo leste do projeto de transposição do Rio São Francisco. O trecho garante a captação de água em Petrolina, Pernambuco, que é transportada pelo sistema de canais por 217 quilômetros até o município de Monteiro, na Paraíba. Além do eixo leste, que já está em funcionamento, o projeto de transposição do São Francisco também abrange o eixo norte em fase de construção, totalizando 477 quilômetros de extensão. Segundo o Ministério da Integração Nacional, responsável pela obra, o empreendimento vai garantir a segurança hídrica para 12 milhões de pessoas em 390 municípios. Nos estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, onde a estiagem é frequente. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 619-98-67-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.